Olha só o poder do homem em areia, eu vou transformar todos... Cadê meu super salto? Estou sem super salto, eu preciso melhorar os meus poderes E eu vou dar tudo pra voar com o poder de areia Vou assoprar tudo, pegar muito dinheiro E fugir da prisão pra dar muito dinheiro pra minha filha Coitada, pobrecinha, tem um pai assim fracassado, mas fracassado eu não sou Areia, eu vou encher a sua cara, e a sua cara eu vou comer Olha só, vem cá Você não voa não, irmão? Pecuda de areia, agora eu vou acabar com essa cerca aqui pras vacas fugir E causar um caos aqui entre esses latifundiários Troca só, vou quebrar tudo Pronto, quebra, preula, agora eu vou meter essas pedras pra longe Vem cá, pedrinha, eu sou mais forte que todos Homem-Areia vai destruir a sua mãe Ei, parece que alguém liberou minhas vacas, meu irmão Fala aí, cara Homem-Areia, eu não posso deixar você destruir os latifundiários Toma aqui Parece que você é um trouxa, Homem-Areia, ele vai levar um soco de areia Toma aqui Nossa, o poder era que nem de areia dele Nossa senhora, que batalha épica Volta aqui, Homem-Areia, eu não vou deixar você destruir Nossa senhora, ele tem poderes de vento e de areia Toma Homem-Areia, eu não posso deixar você destruir essa cidade E muito menos a fazenda do senhor Jordan Eu vou quebrar todas as vacas e não sair Toma Toma aqui, Homem-Areia O que você quer de mim, seu vagabundo Eu não vou deixar você me jogar no topo do prédio Eu quero te jogar no topo do prédio pra você Para de encher o meu saco Volta aqui, eu vou te pegar Eu vou entrar dentro disso daqui e vou me veneirar Ai, caramba Volta aqui, Homem-Aranha Ai, não Nossa, eu não posso Nossa senhora, Homem-Aranha, eu vou acabar com você Ai, caraca, onde é que ele tá? Galera, parece que o Homem-Aranha e o Homem-Aranha hoje estão em uma super, hiper, mega batalha entre herói e vilão E eu não tô torcendo pra que o Homem-Aranha vença essa batalha Mas eu tô achando que o Homem-Aranha vai acabar perdendo Porque o título do vídeo é que o Homem-Aranha caiu do topo do prédio no GTA V Então bora acompanhar essa história até o final pra gente ver isso acontecendo A gente vê o Ragdoll do Homem-Aranha caindo lá de cima E coitado dele, eu espero que ele sobreviva a essa queda, beleza? E lembrando, não é nada sério, é só uma brincadeira, beleza? Então fica tranquilo E bora acompanhar essa brincadeira até o final Ai, caraca, cadê você, Homem-Aranha? Nossa, tomara que eu não derrubo o vilão Ah, volte para a estrada Hã? Homem-Aranha, seu burro Será que vai ter uma perseguição entre o Homem-Aranha e o Homem-Aranha? Nossa, tem muitos carros ali Já sei, uma forma de destruir ele Eu vou quebrar todos esses Nossa, explodiu um só, droga, eu vou explodir os outros Calma Uou, ii-ha Nossa Homem-Aranha está correndo Ele está correndo ali Não, 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 não Ah, eu caí na sua lábia Eu vou fazer uma perseguição Droga, ele está correndo de mim Agora eu vou pegar você, Homem-Aranha, volte aqui Ai, caramba, ele está correndo no meio dos latifundiários E está batendo ali neles Eu vou tomar soco, vai tomar soco Toma Yeah, me luta é terra Toma, areia feia, toma Hã? Ele se dissipou na areia da estrada De areia Pessoal, será que o Homem-Aranha vai conseguir encontrar ele? Eu acho que é quase impossível O Homem-Aranha pode se camuflar em qualquer ambiente que tenha areia E aqui no interior de Dois Santos tem muita areia Se eu fosse o Homem-Aranha, eu iria lá para a cidade Porque lá tem muito menos areia do que aqui no campo Então, bora ver o que ele vai fazer Ah, já tive uma ideia? Eu acho que eu vou pegar o Aranha-Móvel que vive aqui dentro do meu traje E eu vou viajar até a cidade Porque daí, assim, eu não vou precisar ficar procurando ele no chão, né? Porque lá na cidade quase não tem areia Porque é tudo asfalto Então... Ah, eu vou ter que pegar outra via porque essa aqui quebrou Beleza Então, bora para a cidade de Dois Santos Boa viagem, Homem-Aranha Eu espero que você aproveite Finalmente, cheguei Pessoal, vocês estão ouvindo esse barulho? Parece que tem alguém falando por aqui Ah, deixa eu subir aqui para ver Vai, rei Você vai vencer Ai, agora vamos quebrar todas as torres da rainha Piu, piu Isso Ai, jogando areia em mim Ai, ai, nas costas Passa um pouquinho Agora o rei vai acabar com a rainha Piu, piu, piu Ai, toma Ah, jogando areia nas costas Homem-Aranha Ah, o quê? Ah, não tem o castelo aqui, não Pronto Não tem o castelo aqui, não Você estava brincando de um... De castelo de areia? Ah, claro que não, garoto Claro que não Eu apenas... Ah, eu apenas estava tomando um bronzeado de areia Toma, Homem-Aranha Agora a nossa batalha aqui vai ser épica Eu nunca pensei que um super vilão brincaria de castelinho de areia, seu trouxa Ah, e por que vilões não podem brincar? Uuuh Uuuh Uuuh, você acha que eu sou ruim, né? Eu sou bom Por que você não colocou uma... Ah, 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 ah Vai cair Ah, 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 ah Sorte que eu vou com poderes de areia Ah, ah, ah Ah, isso era mais usado Paraquedas A, ah, paraquedas sumiu Ah, 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 ah Ah, ah, ah Eu caí do topo do prédio Galera, era só isso? Que bosta Eu caí na água A fraqueza do Homem-Areia é água Porque daí ele vira lama Toma aqui, seu lama cedo Prontinho, agora ele foi diluído Fracassado Ai, ai, beleza Nós conseguimos derrotar o Homem-Areia E eu acabei caindo naquele prédio E quebrei 25 ossos O ideal seria o Homem-Aranha ir pro hospital Agora pra fazer algumas operações especiais Nos seus ossos Mas eu não sei se ele vai querer fazer isso Ele é mó teimoso esse Peter Parker, né galera E eu acho que o vídeo fica por aqui Porque eu não sei se vai aparecer mais algum outro vilão Tipo o Doutor Octopus Pra dar os 8 minutos do vídeo, eu acho que não Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram Até a próxima e tchau Ai, ai, agora eu vou continuar A minha vida de herói aqui pela cidade Vou sair andando por aqui E nenhum vilão vai aparecer na minha frente Ai, ai Ai, ai Ai, ai, minhas garras, meus tentáculos Ai, 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 meus tentáculos Ai, minhas garras, meus tentáculos Ai, 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 meus tentáculos, minhas garras Doutor Octopus Doutor Octopus Ah, Peter Ah, ai, 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 você não viu isso, hein Você não viu isso, hein, Peter Você, você tava Brincando Ah, o que? O que há de problema com você que vilões não podem brincar, Peter? Ah, toma isso Ai, ai, ai Ah, tchau pra você Não tem tempo ainda, é batalha Vem, ah, eu vou te pegar Ah, batalha Eu vou fazer uma presença Bota aqui Ih, ah, quero ver me pegar Ai, eu caí do topo do prédio E agora eu vou cair na sua mãe Toma Ai, ai, cai Ai, meu Deus do céu, Peter Você vai ver o poder dos tentáculos Ai, eles estão me dominando Não Piu, piu, piu Doutor Octopus, eu tenho que arrancar esse chip inibidor Os tentáculos estão controlando o senhor Isso não é você, doutor Ah Au Já sei, a bazuca, Master Toma Ha, ha Yeah O meu nome é Aranha Master E eu sou o Spider-Man Derrotei o doutor Octopus Foi fácil demais esse fracassado Toma aqui pra você, doutor Octopus Ha, ha E também toma pra todo mundo que não deixou o like no vídeo Ha, ha Ai, ai É brincadeira, pessoal Nossa, parece que O Venom AAAAAA Muitos vilões Ai, droga É melhor eu fugir dessa cidade Quero brincar com a aranha Volta aqui, filha da Mãe Ai, eu vou fugir dessa cidade